Música Boa noite, hoje o repertório popular foi buscar nos nossos arquivos um programa muito especial, uma gravação do cantor e compositor Gilberto Gil, gravado nos estúdios da TV Cultura em 1979. Nesse programa Gil interpreta, acompanhado só por seu fantástico violão, músicas de diferentes épocas de sua carreira até essa gravação. O Gil, antes de ser músico, trabalhava numa multinacional e já pensava em fazer música, tanto que chegou a gravar um compacto em 1967 com a música Procissão, que também faria parte do seu primeiro LP, o Louvação. Daí em diante teve início a vida profissional do cantor e compositor. O Viramundo, que faz parte desse primeiro LP, foi trilha sonora do filme de mesmo nome, com direção de Sérgio Muniz e Geraldo Sarmo. Na década de 60, os festivais de música eram boas fontes para se revelar os novos talentos da MPB. Gil também fez parte dessa geração. Quebrando todas as tradições, ele trouxe seu Domingo no Parque ao palco do Teatro Record, acompanhado pela guitarra elétrica do jovem grupo Os Mutantes. O arranjo original levou a assinatura do maestro Rogério Duprá. Então vamos ouvir Gilberto Gil e seu violão com Domingo no Parque e Viramundo. O rei da brincadeira, ex-José, o rei da confusão, ex-José, um trabalhava na feira, ex-José, outro na construção, ex-José. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu, foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João, o espinho da rosa, filho e o Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, oi, José, a rosa e o sorvete, oi, José. Oi, dançando no peito, oi, José, do José brincalhão, oi, José. O sorvete e a rosa, oi, José, a rosa e o sorvete, oi, José. Oi, girando na mente, oi, José, do José brincalhão, oi, José. Juliana, girando, oi, girando, oi, na roda gigante, oi, girando. Oi, na roda gigante, oi, girando. O amigo João, o sorvete é morango, é vermelho. Girando e a rosa é vermelha, oi, girando, girando, é vermelha. Oi, girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão, oi, José. Juliana no chão, oi, José. Outro corpo caído, oi, José. Seu amigo João, oi, José. Amanhã não tem feira, e, José, não tem mais construção, e, João, não tem mais brincadeira, e, José. Não tem mais confusão, e, João. Oh, yeah. E, José, não tem mais construção, e, José, não tem mais construção, e, José. Sou viramundo virado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga. Pulando pra não ser preso, pelas cadeias da intriga, prefiro ter toda a vida, A vida como inimiga, a terna morte da vida, minha sorte decidir. Sou viramundo virado, pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo, em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo do sertão, e, virado será o mundo do sertão. Virado será o mundo, e vira o mundo do verão. Virado será o mundo, o virador desse mundo, astuto, mal e ladrão. Ser virado pelo mundo, que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Sou viramundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo e vira mundo verão O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo que virou com certidão Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Em festa, trabalho e pão E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive nesse mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver Mamãe é mamãe é mamãe Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem Meu sertão continua, o Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Que na terra isso tem que acabar E aí, e aí, e aí Uh, uh, uh 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 Uh, uh Uh, uh, uh Voltamos com o repertório popular. Hoje exibindo um programa super especial com um cantor, compositor e grande instrumentista, já que esse concerto é um concerto só de voz e violão, a gente está tendo o prazer de ver o grande violonista Gilberto Gil, num programa gravado aqui nos estúdios da TV Cultura em 1979. 1967 foi um ano de muitas mudanças políticas e culturais no país. Um dos movimentos mais importantes surgidos na época foi o tropicalismo, que rompia com a estética nacionalista da classe média universitária. Gilberto Gil e Caetano Veloso eram os cabeças dessa nova ordem estética, que aliava o som elétrico das guitarras dos mutantes com os arranjos refinados do maestro Rogério Duprá. O movimento transcendeu a música e influenciou as esculturas de Helio Ticica e o teatro de José Celso Martínez Corrêa, com a encenação de O Rei da Vela de Oswald de Andrade. Com tanta novidade, o regime político Claro zilou os dois e Caetano e Gil foram parar em Londres. Antes da viagem, Gil gravou sua música de maior sucesso, Aquele Abraço, lançado no álbum de 1969. Para arrecadar fundos para a viagem, fizeram o show Barra 69, em Salvador, no Farol da Barra, que foi lançado em disco três anos depois, quando voltaram do exílio de Londres. No Brasil, em 72, Gil gravou Expresso 2222, com o sucesso Bec em Bahia, em homenagem à sua volta. Então vamos ouvir um pouquinho mais de Gilberto Gil com Aquele Abraço e Bec em Bahia. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, é além Aquele abraço Alô, tu cidade do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, é além Aquele abraço Alô, tu cidade do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, 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 seu Chacrinha Aquele abraço Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço Que a Bahia já me deu Graças a Deus Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Aquele abraço Todo o povo brasileiro Aquele abraço Todo o mês de fevereiro Aquele passo Alô, manda de Ipanema Aquele abraço Todo o mundo Todo o mundo da Portela E do Salgueiro E da Mangueira E todo o Rio de Janeiro E todo o mês de fevereiro E todo o povo brasileiro Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Lá em Londres Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Mar da Bahia Como se o morro Como se o morro Como se o morro fosse necessário Para voltar Tanto mais vivo De vida Mais vivida Dividida Pra lá E pra cá Uhul Lá em Londres Vez em quando me sentia longe daqui Vez em quando, quando me sentia longe E dava por mim Puxando o cabelo, nervoso, querendo ouvir Sali campelo pra não cair Naquela fossa em que vi o camarada meu de Porto Belo cair Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim Eu digo num baú de prata porque prata é luz do luar Do luar que tanta falta me fazia junto com o mar Mar, 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 mar da Bahia Cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar Tão diferente do verde e também tão lindo dos gramados campos de lá Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar Por algum tempo que afinal passou depressa como tudo tem de passar Hoje, hoje eu me sinto como se terido fosse necessário para voltar Tanto, tanto mais vivo De vida mais vivida, dividida pra lá e pra cá Voltamos com o repertório popular Hoje exibindo o programa especial com o cantor e compositor Gilberto Gil Gravado nos estúdios da TV Cultura em 1979 No final dos anos 70, Gil reabilitou pro grande público a cultura nordestina e sertaneja Com os álbuns Refazenda de 75, Refavela de 77 E ele fecha a trilogia com o famoso disco Realce de 1979 Que é um divisor de água na carreira, onde ele flerta com o reggae e com o pop Foi nesse disco que ele gravou sua versão pra No Woman No Cry de Bob Marley Um de seus maiores ídolos De quem ele afirmou certa vez que ninguém é igual depois de assistir a um show de Bob Marley Então vamos ouvir um pouquinho mais de Gilberto Gil Agora interpretando as músicas Retiros Espirituais e Rul Chinol do disco Refazenda E Babá Alapalá do disco Refavela Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um roxinol Foi um roxinol Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um roxinol Foi um roxinol Foi um roxinol Linguilingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue-lingue- Depois foi embora, na boca da aurora, passaram de seda com cheiro de jasmin, cheiro de jasmin. Joguei no céu meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um roxinol. Levei-o para casa, tratei da sua asa, ele ficou bom, fez até um som, lingui 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 Cantando um rock com um toque diferente, dizendo que era um rock do oriente pra mim. Depois foi embora, na boca da aurora, passaram de seda com cheiro de jasmin. Cheiro de jasmin 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 Amém. Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas tão normais Como estar da fronte de uma coisa e ficar Horas a fio com ela Bárbara, bela tela de TV Você há de achar gozado, barbarela Dita assim, dessa maneira, brincadeira, sem nexo Que gente maluca gosta de fazer Eu diria mais Tudo não passa dos espirituais Sinais iniciais desta canção Retirar tudo que eu disse É te licenciar, que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas anormais Com alguns instantes vacilantes E só Só com você E comigo Pouco Faltando Devendo chegar Um momento novo Vento Vento devastando Como um sonho Sobre a destruição De tudo Que gente maluca gosta de sonhar Eu Eu diria sonhar com você Jás nos espirituais Jás nos espirituais Sinais iniciais Desta canção Retirar tudo que eu disse É te licenciar, que eu juro Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ó, luar tão cândido Nos meus retiros espirituais Descubro certas coisas tão banais Como ter problemas Ser o mesmo que não Resolver tê-los É ter Resolver ignorá-los É ter Você há de achar gozado Ter que resolver De ambos os lados Da mesma equação Que gente maluca Tem que resolver Eu diria o problema Se reduz aos espirituais Sinais iniciais Desta canção Retirar tudo que eu disse Redicenciar Que eu juro Censurar Ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Censurar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.